Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez você está aqui no canal, mais um vídeo de Murder Então, não esquece de deixar aquele like, galera, se vocês gostam do vídeo de Murder, beleza? Você pode ver que eu estou num server diferente, assim, eu estou no Hypixel, mano, porque eu também curto o Murder do Hypixel, beleza? E vocês também curtem, não, comenta aí, deixa o like, beleza? E é nóis, então, bora para o vídeo Só bora, galera, vamos que vamos, mano, eu acho que o cara, mano, você acabou de pegar meu ouro, velho, mano, o cara roubou meu ouro na minha cara, velho Não, eu fiquei de cara, aí, ó, já ouvi, já ouvi o Murder, já ouvi o Murder? Tenho certeza que eu ouvi o Murder, isso não é legal Entrar lá, pegar meu fragmento, ó, eita Mano, apareceu o Goku muito ninja aqui, é bom, é o Goku, né, velho, ele é ninja, ele é o Goku, né, ele é o Goku super sa... Eita... Ah, não, menininha, eu não te fiz nada Não Nossa, levei um susto, mano, na moral, velho, para, tio Não faz isso comigo, cadê o ouro que tava aqui? Ah, eu peguei já Nossa, mano, gelei demais agora Tá, tranquilo, por enquanto Mano, tô ouvindo o barulho do Murder, velho, eu estou ouvindo o barulho do Murder Eu ouvi de novo, velho Eu acho que eu sei quem que é, aquela menininha ali de coisa, de capuz meio... Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vamos ver pra onde que eu vou Eu não sei pra onde... Sempre que eu jogo o Murder, eu canto essa música Eu não sei, mano, eu não sei pra onde vou Só isso que eu queria dizer mesmo Beleza, tem um cara aqui dentro, o cara se escondeu dentro do negócio, tá ligado? Eu tô pegando fragmento, velho Eu preciso do meu arco e flecha ninja Porque eu sou arqueiro, né, mano? Meu Deus Do céu Eu sabia Eu tive o azar de ter apareçado... Nossa, apareçado, mandei, velho De ter aparecido de frente para o Murder Mano, que azar, velho Que azar, mano Só... Bora pra próxima Galera, pela primeira vez, mano Eu sou o Murder, velho Eu acho Eu não sei Eu acho que eu sou o Murder Mano Pela primeira vez, eu sou o Murder, velho Ah, mano, eu sou desse Já vai aqui Já foi aqui Já foi aqui Já foi aqui Já foi aqui também Mano Não Já foi aqui também Vem não Vem não Vem não Sai de perto do ar com vocês Mano Olha o Murder Olha o Murder Olha o Murder Cara, não adianta a menina fugir Eu já vi Ah, não, 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 não Não, não Opa Uh 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 Mano, volta aqui Ai, não Errou Já era Ah, moleque Tá apontando pra Mano Tá apontando pra cá Pra cá Tá apontando pra cá Tá apontando Ué, mano Nossa, esse último aqui Vai ser difícil, velho Porque é um mapa muito grande, mano Será que tá apontando aqui pra fora, velho Ah Achei Não adianta fugir Não adianta fugir Parceira Cadê? Ih, mano Não sei pra onde que ela foi agora Perdi Não, perdi não Acho que ela subiu Tenho quase certeza que ela subiu Tá Pegou o arco Eu não sei onde que tá o arco Na verdade, eu não sei onde que tá Mano Tô mais confuso que sei lá o que, velho Tá Ah, não Acho que eu sei, sim Tá apontando pra cá Pra cá Ué, mano Ai, que susto, velho Uh Já era, parceiro Agora já era Não Já era Mandei muito, velho Nossa, mandei tipo Matrix agora, mano Mandei estilo Matrix, velho Vai tirando, galera Só bora pra próxima Galera Só bora, né, mano Só vamos que vamos, velho Nossa, tô ouvindo já o Murder tacando geral, velho Mano, eu acho que é a segunda vez que eu venho de Murder no Hypixel Tipo, de todas as vezes que eu já joguei, tá ligado Também que não são muitas vezes que eu joguei aqui Porque Meu Deus Ah, eu sabia Eu olhei nos seus olhos e eu vi que era você Eu olhei nos seus olhos e eu vi que Cara, você acabou de matar uma barra de chocolate Você tem noção que você fez, velho? O cara matou uma barra de chocolate, velho O cara matou uma barra de chocolate, mano Deus, tô indignado com isso Bora pra próxima Só bora, galera Vamos que vamos Mano, na moral, velho Eu fiquei muito feliz de ter vindo de Murder Acho que é assim É que nem eu falei É a segunda vez que eu venho de Murder aqui, velho Eu nunca tinha ganhado de Murder Ou eu ganhei da última vez, não lembro Bom Tranquilão Beleza Beleza, beleza Nós Estamos aqui, ó Espero que o Murder não esteja Cara, o Murder entrou naquela sala Eu tô sentindo que o Murder entrou naquela sala, velho E vai Mano, o Murder vai entrar naquela sala E vai matar todo mundo, velho E aí, cara Tranquilo, mano Passar aqui Antes que o cara olha ele E ele se usa o Murder E ele fala Nossa, o Eric Ué, cara Eu não acabei de passar por você, velho Meu Deus, mano Tinha um cara que tornou um gêmeo, velho Acabei de passar por um cara E eu Estou conf... Meu Deus Decidivo morreu Eu não sei se eu comemoro Se eu choro Eu acho que comemorar não seria bem... Não, não, não Não sou eu, não Não sou eu, não Não atire em mim, velho Eu não fiz nada Não faça isso Eu tô sentindo Cadê o Murder, velho Eu tô com medo, mano Eu não entraria aí Eu não entraria aí Eu entro Sou burro pra caramba, né, mano Sou burro pra caramba, velho Meu Deus Uh Mandei muito Vou levar pra cá Mano Não Uh Uh Nossa, mano Cara, ia ser muito lindo, velho Que olé Que eu dei, mano Cara, se eu acertar... É que não deu tempo da flecha aí, cara Se eu acertasse, mano Ia ser... Nossa, tio Na moral, mano Galera, mano Depois dessa, velho Sério, mano Não esquece de deixar o like, beleza Se vocês curtiram o vídeo de Murder, mano Sério Deixa muito o like Comenta aí, beleza, galera Não esquece de passar nas minhas redes sociais E me seguir em todas Se você ainda não me segue, beleza É muito importante me seguir em todas as redes sociais Tá tudo na descrição E também, claro, mano Chegou agora no canal Não é inscrito ainda Se inscreve no canal Mano, sério, mano Você vai curtir, beleza Tamo junto, galera É isso Muito obrigado a assistir esse vídeo A gente se vê na próxima Valeu, falou Até o próximo vídeo, galera Tchau